Pedro se esbaldou. Tá boa essa melancia? Cada um de nós. O trânsito pertence a todos, a um motorista, ao cinto. Tá certinho, hidratação é fundamental pra pedalar. Ele e os amigos estavam empolgados. Hoje eu vou e minha bicicleta é essa preta aqui. E é a primeira vez que meu filho vem aqui, então tá se divertindo a besta. Tá vendo ali que até que a melancia acabou. Pedalar leva mesmo a gente até onde os olhos não podem ver. É o caso da Lidiane, que encontrou outro sentido pra vida com a bike, depois que ficou cega. Ela até criou um projeto pra que outras pessoas na mesma situação possam participar de passeios ciclísticos. Na bike com deficientes visuais. Esse é um projeto que já existe há dois anos. E nós organizamos passeios ciclísticos inclusivos pra que as pessoas com alguma limitação visual consigam pedalar também. Pensa que teve só bicicleta no evento? Gabriel vai todo dia pra escola nesse triciclo invocado que construiu com o pai. E também em todas as edições do Bora de Bike. Eu acho muito importante, né? Porque hoje em dia as pessoas não respeitam ciclista, passam por cima, não dá importância. Mas daqui uns anos, né? Vai todo mundo só andar de bicicleta. É, esse passeio está rompendo as divisas de Goiás. Bom, e o Bora de Bike tá atraindo gente cada vez mais de longe. Esse daqui é o Gabizão. Ele veio de São Paulo só pra participar. Como é que você ficou sabendo do passeio e vai parar aqui hoje? Eu vim porque um amigo meu me falou, né? Que ia ter esse passeio. E eu achei o máximo. Aí ele fez inscrição. Eu dei os meus dados pra ele. Ele fez inscrição. E eu vim. E eu tô aqui hoje tomando chuva. Que isso que é um gostoso. Você participar. Você fazer atividade física. Isso que é importante. A polícia militar cuidou da segurança em todo o percurso. A polícia militar esteve presente com 11 viaturas do batalhão de trânsito. 22 homens. Mais 8 viaturas especificamente de outras áreas. E em conjunto com a SMT que forneceu 8 motocicletas com 8 agentes de trânsito. A prefeitura de Goiânia e a SMT também foram parceiras. Esse passeio já é conhecido no mundo inteiro. E a TV Record está de parabéns por idealizar esse passeio. Que une as famílias e a saúde pras pessoas. Então é muito importante esse passeio da TV Record. E é uma maneira da gente conscientizar também que andar de duas rodas faz bem pra saúde. Desafoca o trânsito. Então é uma parceria muito interessante, né? A Unimed esteve de plantão caso alguém precisasse de atendimento. O Bora de Bike é uma das meninas dos olhos do diretor comercial da Record TV Goiás. Que também é ciclista. É o respeito ao ciclista. O ciclismo além de saudável e uma fonte de lazer é também um meio de transporte. E em todos os países do mundo, todas as grandes cidades, o ciclista é respeitado. E a gente quer sim que Goiânia respeite o ciclista. E está na hora da largada. E foi só todo mundo se posicionar que lá no céu as nuvens também deram uma largada em um verdadeiro toró. Mas os mais de 3 mil ciclistas inscritos seguiram firmes. Embaixo da chuva, os 10 quilômetros de percurso ficaram até mais divertidos. Apoiando qualidade de vida. Andar de bicicleta é qualidade de vida. É bom, é passeio, é família. E é tudo de melhor pra cidade. Boi, esse é o trecho do Bora de Bike que justifica a edição noturna. Isso porque, olha só, eles estão passando pertinho das meses de Natal. Essa foi a 20ª edição do passeio ciclístico da Record TV Goiás. E a intenção é que cada vez mais gente pedale para um trânsito melhor e com mais qualidade de vida. Dessa vez, teve até um incentivo do Polo Norte. E graças ao Bora de Bike, o ciclismo está cada vez mais presente em Goiânia. Tanto que esse ano, olha só, até o Papai Noel veio de bike. O ponto de chegada foi no mesmo lugar da largada, na Praça do Sol. E o encerramento foi com o sorteio de 8 bikes. Um presente da Fernando Bicicletas. Foi uma baita recompensa para quem ficou até o final. Vai voltar para casa agora com incentivo para voltar nas outras edições? Claro. Agora eu vou com duas, né? A minha e essa aqui. E assim, terminou mais um evento de sucesso na Record TV Goiás. Graças principalmente ao nosso público fiel. Faça sol ou chuva. Você ter adesão do público, as pessoas aceitarem o nosso convite. A gente fica muito envaidecido, muito feliz em estar realizando o último evento, o Bora de Bike do ano, em 2019. Pode ter certeza que terão mais edições. Tchau. 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 Tchau.